O que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou a nossa sorte, o chão que lheve, deixamos a mim, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não pensaria, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou a nossa sorte, o chão que lheve, deixamos a mim, Usa-me, sou a tua imagem, Usa-me, eu quero te ser feliz, Usa-me, sou a tua imagem, Usa-me, ó filho de casa, Usa-me, sou a tua imagem, Usa-me, eu quero te ser feliz,